Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, os meus barbantes que eu comprei pra esse finalzinho de ano, né? Vai ser a minha última compra de barbantes aqui pra casa, que eu faço os crochés, tanto pro meu canal, Simone Silva Crochés. Se você não me acompanha por lá, já vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então, eu vou trazer pra esse canal os meus vídeos de, como que fala, vlog de crochê e vlogs de casa. Então, vai ser duas coisas muito legais, né? Muita coisa boa que eu vou estar postando aqui nesse canal. E o meu canal de Simone Silva Crochés eu vou deixar somente pra passo a passo de crochê. Então, aqui eu vou mostrar comprinhas de barbante, eu vou mostrar os vlogs das peças que eu vou fazer, que já tem vídeo-aula no canal. Então, eu vou postar tudo aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar os cones de barbante que eu comprei pra esse mês, né? Que vai ser... Pra esse mês, não. Minha última compra do ano de 2021. E também vou mostrar os cones de barbante que eu tenho aqui. Depois, no final, eu vou somar com quantos cones de barbante fechado que eu tenho. Ainda a gente tá em dezembro, né? Mas eu creio que eu não vou fazer muita coisa. Então, eu vou estar aí com uma quantidade muito boa de barbante. Então, é isso, gente. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo também. Eu comprei algumas outras coisinhas que eu tô querendo fazer pra minha vida pessoal, né? Principalmente, quitar as minhas dívidas, né? Poder guardar um dinheirinho. Porque a gente ganha um dinheiro e gasta tudo, né, gente? No mês. Então, não faz uma reserva. Esse ano de 2021, eu quero tá... Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma reserva. Mas eu quero, principalmente, tá quitando as minhas dívidas. Então, eu comprei umas coisinhas aqui que vai me ajudar nisso. E comprei o meu caderno, que é onde eu faço o meu planejamento mensal. Todos os dias eu anoto tudo o que eu gasto e tudo o que eu ganho. No final do mês, eu somo tudo. O que gastei, o que entrou e o que eu gastei. Eu incluo todos os gastos meus. Porque, como se fala... É uma empresa, porque eu também vendo brinco e vendo tapetes, né? Mas eu coloco tudo junto. Faço a soma, depois eu subtraio. E daí, eu depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês melhor. Falando assim, eu acho que vai ficar meio difícil de entender. Mas eu comprei o caderno e eu vou depois mostrar pra vocês como que eu faço isso. E vou mostrar os cones agora. Então, é isso. Já deixa o joinha. Gente, antes de mostrar pra vocês os cones de barbante, eu quero mostrar. Olha a chuva deliciosa que tá caindo aqui. Ai, que delícia, gente, de estar em casa e tá caindo essa chuva maravilhosa. Então, pessoal, aqui, ó, na minha prateleira, eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui na minha prateleira, eu tenho 11 cones fechados. Tem aqui, ó, uns que tem mais da metade. Esse laranja também tem mais da metade. Mas, fechado mesmo, eu tenho 11 cones de barbante. Cada um, eu paguei 30 reais. Então, aqui, só de material pra eu trabalhar, eu tenho 330 reais. Fechado, né, gente? Cones fechados. Fora as sobrinhas que eu não tô somando, né? Que, ó, tem esse cone aqui que eu usei pouquíssimo mesmo. Tem esse outro vermelho aqui, ó, que tá metade. Esse verde, olha o tanto que tem nele. Tem três cones aqui, ó. Dois mexidos. Porque eu não tinha visto que tinha barbante preto. Fui lá e comprei outro barbante preto. Não vi que tinha esses dois e comprei mais outro. Fechado. Então, eles estão fechados. Tem um cone fechado e dois abertos. Então, gente, eu tenho muito material pra estar trabalhando. Tem essas sobrinhas aqui também, ó. Mas eu não quero estar trabalhando com as sobrinhas por enquanto. Eu quero fazer mais. Quero produzir mais peças. E só então tá conseguindo fazer as peças com as sobrinhas. Esse cone aqui, eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. No vídeo de faxina, né? Eu não usei ele. Não usei nada, gente. Só abri, tirei a embalagem. Ele tá novinho. Aqui, ó, eu tenho uns barbantes coloridos, né? Que são os mesclados. Eu ainda tenho dois barrocos verdes, que é os que mais usa. Tem os coloridos. Tem esse azul. Tem o amarelo. E tem o laranja também, ó. Então, tem umas cores aqui. Não tem vermelho, não tem rosa. Mas eu não vou estar comprando agora. Eu vou estar utilizando esses aqui porque eu preciso fazer dinheiro. A minha meta pra 2021 é fazer dinheiro, gente. Eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso que entre dinheiro. Porque, como eu falei pra vocês, eu quero estar quitando algumas dívidas que eu tenho. Então, tem muito barbante aqui. Dá pra mim trabalhar bastante. Fazer muitas peças lindas. E tá lucrando muito. Agora, eu vou mostrar pra vocês os cones que eu comprei. Nossa, gente. Olha o tanto de cones que eu comprei. Comprei muita coisa, né? Mas é a última comprinha. Eu creio que vai ser a última comprinha agora pra esse ano de 2021. Eu comprei as cores que eu mais tava precisando, né? Que não tinha aqui no meu ateliê. Então, eu comprei, ó. Comprei esse azul royal. Comprei. Vou mostrar primeiro os Aeco Brasil. Comprei o verde limão. Acho linda essa cor. E sai bastante aqui pra mim também. Comprei esse amarelo forte. Tá lindo. Eu tô pensando em fazer um suplá com esse amarelo. Ó, tem mais dois aqui da Aeco Brasil. Então, comprei esse verde musgo. Olha que lindo, gente. Esse tom de verde. Comprei esse verde musgo da Aeco Brasil. E comprei esse bordô. Que também tá maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ele também é da Aeco Brasil. Nesses quatro barbantes. Cada um eu paguei 30 reais. Então, aqui, esses quatro saiu por 120 reais. Ainda tem esse amarelo, né? Que foi o amarelo forte. Então, cinco cones de barbantes. Da Aeco Brasil, 150 reais. E daí, esse aqui, ó. Da Bandeirantes. Que é o rosa. É o pink, né? É o pink da Bandeirantes. Top Color. Também paguei 30 reais. Então, só aqui, de barbante, eu tenho 180. Esse fial cru, eu também paguei 30 reais. Então, só aqui, ó. Esses sete barbantes me saiu por 210 reais. Gente do céu, é muito caro, né? Tá muito caro, muito caro os barbantes. Aí, na cidade de vocês, também tá caro. Sim, deixa aqui nos comentários. Daí, gente. Lá na loja que eu tava trabalhando, chegou Euro Roma. Já tinha muito tempo que não vinham os barbantes Euro Roma. E eu gosto demais de trabalhar com o barbante. Ah, os dois. Mas eu usava mais, era o cru da Euro Roma. É muito macio, gente. Eu gosto muito. Gosto muito do Euro Roma, do fial Eco Brasil. Os dois são muito, muito bons. Eu espero que a chuva não esteja atrapalhando no áudio, né, gente? Então, eu comprei dois da Euro Roma. Um verde bandeira e um cru. Esses aqui são mais baratos. Eu paguei 27,50. Então, esses dois saiu pra mim por 55 reais. Então, a minha última comprinha de barbante saiu pra mim 265 reais. Só esses barbantes que eu tenho aqui. Então, pessoal, contando com os outros barbantes que eu tenho ali, que eu esqueci de contar com o verde. Não é 11, é 12, né? Então, contando com os barbantes que eu já tinha aqui em casa, eu tenho um total aqui de material pra trabalhar fechado. Sem ser os de sobrinha, eu tenho 625 reais. Então, eu tenho muita coisa, gente. Dá pra me fazer muitos trabalhos lindos aqui. É só colocar a mão na massa, trabalhar pra poder ganhar o dinheiro, né? Poder tá produzindo as peças e tá ganhando dinheiro, tá lucrando aí nesse ano de 2022. E esse finalzinho de ano aí também, né? Finalzinho do ano de 2021. Então, pessoal, olha só. Coloquei os meus barbantes todos aqui na minha prateleira. Tá bem recheadinho, tá cheio de coisas pra mim trabalhar. Tem que trabalhar muito, né, gente? Olha isso, que coisa mais boa de se ver. Tá cheio, cheinho mesmo. Então, é isso. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês as outras coisas que eu comprei. Comprei esse cofrinho aqui, ó. Ele é bem grande. É um bujãozinho. Além de bonito, né, gente? Olha só, dá pra ir a gente tá guardando dinheiro. Então, eu tô pensando em fazer uma economia e tá juntando algum dinheiro. Não sei se eu vou conseguir, mas eu... A minha meta mesmo é quitar as dívidas. Se eu conseguir guardar dinheiro, ótimo, melhor ainda. Mas a minha meta mesmo é quitar dívidas. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Sobre as dívidas. Como que eu vou... Qual vai ser meu planejamento? O que que eu vou conseguir... O que que eu vou tá conseguindo fazer no mês de janeiro? O que que eu vou tá conseguindo aí... Tá... Quitando. Esse aqui é meu. E todo ano eu compro um pra Ana Clara. Então, todo ano ela tem um cofrinho, ela quebra. Ano passado, acho que a gente tirou do cofrinho dela 265 reais. Ela guarda no banco, esse dinheiro é dela. Ela guarda isso, gente, só com troquinhos aqui de casa. Troquinho de coca, troco de supermercado. Ela coloca tudo dentro do cofre. Se ela ver alguma moedinha assim em cima da mesa, ela sempre pergunta se pode pôr no cofre. Então, ela guarda e ano passado ela juntou 265. Esse ano ela já tá querendo quebrar o cofrinho dela. Se ela quebrar, depois eu venho e falo pra vocês quanto que deu. E eu já comprei outro, né, pra ela já começar a guardar o dinheiro dela. O dinheiro que tá no outro cofrinho, ela já vai pegar e já vai colocar no banco. Porque é dela, ela tá juntando. Esse aqui, ó, no buchãozinho, eu paguei 6 reais. E no porquinho, eu paguei 4 reais. Daí, eu comprei uns bloquinhos de nota pra poder eu tá fazendo aqui o meu controle, né, de caixa. Então, eu comprei. Fica mais fácil, porque como eu vendo biju, às vezes as pessoas pegam, tipo, mais de 5 peças. Aí, fica mais fácil de eu ter um controle, né, tanto pra cliente quanto pra mim. Eu anoto aqui a quantidade de peça que pegou, anoto o valor e falo o total. Então, é muito bom. Então, gente, eu comprei também esse caderno aqui. É um caderno de matérias, ó. Eu tenho o meu caderno do ano passado e do ano retrasado também. Eu todo ano compro um caderno. Quando o ano acaba e não conclui o caderno igual o do ano passado, são dois anos no mesmo caderno. Então, olha só. Vou mostrar aqui, vou levantar pra mostrar pra vocês. Então, eu anoto tudo. Esse ano, eu decidi fazer umas anotações diferentes. Não sei se vai dar certo. Mas, ó, já até comecei aqui. Vou mostrar pra vocês a realidade mesmo, tá? Então, olha só. Tem o janeiro, fevereiro. E aqui, algumas contas. Como eu não tenho controle das minhas dívidas no cartão de crédito e nem no supermercado. Porque eles entregam a notinha, a gente vai guardando. Entrega a notinha, a gente vai guardando. Mas, a gente nunca olha e nunca tem... Eu mesmo, nunca tenho noção de quanto que eu tô devendo. Agora, aqui não, ó. Tá tudo anotado o que eu devo pra janeiro, o que eu devo pra fevereiro. Aqui, março. Eu tava... Eu ia colocar tudo em uma folha só. Mas, eu... Depois, eu vi que não tinha necessidade. Então, eu dividi. Aí, vai tá março, abril, maio, junho. Depois, eu vou passar um corretivo aqui pra apagar. E daí, eu vou fazer desse jeito. Quando chegar em dezembro, aí, eu faço uma margem aqui. Escrevo janeiro. E daí, eu escrevo os dias. Eu acho que eu já mostrei aqui pra vocês. Daí, tudo que eu gasto naquele dia, eu anoto. E tudo que entra, eu anoto. Quando é no final do mês, eu faço o balanço do que eu gastei. E do que entrou aqui na minha loja, né? Porque, pra mim, é uma loja. Então, fica tudo anotado aqui nesse caderno, gente. Porque eu quero ter mais controle esse ano sobre as minhas dívidas. Tô fazendo isso porque... Esse mês de dezembro, eu não tive controle no mês de novembro no supermercado. E sabe quanto que eu paguei de supermercado esse mês? Mais de 900 reais. Não sei a conta exata, porque ainda tem umas notinhas lá pra pagar. Mas, eu tô quitando. Não tá atrasada, tá? Mas, tem muitas notinhas. Tipo assim, toda semana eu peguei um valor lá. Então, como eu não tinha controle, eu fui só pegando, pegando, pegando. E, acabou que eu tô lá, né? Mais de 900 reais, gente. Quase mil reais só pra mim, Ana Clara. Então, é muita coisa. Muita coisa. Muita besteira que eu tô pegando. Então, eu quero diminuir isso. Era uma conta, assim. Era um dinheiro que eu podia estar fazendo outra coisa. Então, pessoal, virei a câmera aqui, né? Porque vocês ficarem conversando aqui com o caderno, não dá, né? Então, virei a câmera. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, o dinheiro do supermercado, paguei aí. Vou pagar, né? Já paguei a metade. Tô terminando de pagar. Até o final do mês de dezembro, eu termino de pagar lá. Quase mil reais, gente, de compra do supermercado. Sem controle absoluto. Então, eu vou criar uma meta. Vou estipular aqui um valor que, mais ou menos, eu consigo consumir. Que não me falte nada aqui em casa. Mas que seja um valor mais baixo, né? Que não tem necessidade desse valor todo. Esse caderno aqui, ó. É o caderno que eu usei esse ano. Olha só. Vou ver aqui. Já vai pra outra folha. Aqui eu não tinha o controle. Eu só anotava os dias que... Tipo aqui, ó. Janeiro. E daí eu já começava. Aqui, ó. Primeiros, dois, três. Tudo que... O saldo, né? Quanto que eu tinha no caixa. E o que eu vendia. E o que eu gastava. O que eu vendia, o que eu gastava. Então, eu não tinha o controle dos cartões de crédito. E do supermercado. Simplesmente, lá no mercado, pegava. Porque lá eu compro na notinha. Então, não tem controle. Agora, eu vou ter controle. Vou estar sabendo quanto realmente eu tô devendo. Quanto que dá pra gastar. E aí, ó. No final do mês. Eu faço um cálculo de tudo o que eu devo. Aqui é tudo que entra. Tudo que entra na loja. E tudo que eu gasto. Então, é tudo... Tudo tem controle, gente. Tudo mesmo. Olha aqui, ó. Isso aqui é do supermercado. Tá vendo? Até o dia 31. Eu ainda vou pagar dia 31 de dezembro, R$143. É muita coisa pra duas pessoas só. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem saber como que eu faço esse planejamento aqui no meu caderninho. Que esse aqui, ó. Vai ser do ano de 2021. Daí, eu vou estar anotando aqui. Vou estar mostrando pra vocês. Mas eu acho que eu já expliquei, né? Acho que já deu pra vocês entenderem. Só anotar. E daí, aqui já vai começar o mês de janeiro. Onde eu vou começar a anotar o saldo que eu tenho no primeiro. E depois, tudo que eu devo. Tudo que eu vou pagando. Tudo que eu vou recebendo. Eu vou anotando aqui nesse caderno. Quando for no final do mês, eu somo tudo pra ver se eu recebi mais. Se eu gastei mais. Tem mês que eu gasto mais do que eu recebo, gente. Então, isso tá fora de controle. Eu preciso melhorar isso aí. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever aqui no canal. De compartilhar o vídeo, tá? Pra gente tá alcançando aqui mais pessoas. E agora eu tô aqui, ó. Comendo a minha canjiquinha. Com leite condensado. Olha isso, gente. Que delícia. Tá muito gostoso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever aqui no canal. E compartilhar o vídeo, tá? Tchau!